Olá amados, seja muito bem-vindo aqui ao canal novo a mais um vídeo desse canal. Não se esqueça aí, você que é inscrito, vê se está ativado o sininho para você não deixar mais de receber as notificações. Mesmo quando você receber, de repente o vídeo não te interessar tanto, mas você gosta dos outros vídeos, clique no vídeo do YouTube na hora que aparece, porque assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e continua te mandando, né? Senão ele acaba tirando você da lista aí. Também veja se realmente aí está tendo as notificações, os sininhos todos aí estão ativados, tá bom? Tem muita gente falando que não está recebendo, então só faz isso aí para dar aquela força para a gente. Também deixa seu like, comenta e compartilha. Ah Anderson, mas eu não conheço o canal. Fica até o fim do vídeo, querido, fica até o fim. Se você gostar do conteúdo, dá uma navegada pelo canal, se achar que deve, se inscreva, porque será muito bem-vindo aqui, tá bom? A mais eu quero passar para você uma profecia do profeta, um profeta que na verdade nós já postamos aqui, é o BM Samuel, né? E a profecia que ele disse, que ele falou nessa oportunidade, se eu não me engano ele é angolano, aconteceu. Eu vou deixar depois o canal dele na descrição aí. O que ele disse na época aconteceu. Então por isso nós estamos aqui novamente dando aí a ele essa oportunidade, na verdade colocando ele aqui no canal, para ter essa oportunidade, para nós termos essa oportunidade de juntos analisar o que ele fala. Porque é muito importante, é muito importante analisar exatamente porque aquilo que ele falou realmente aconteceu. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Mas antes eu queria dar um recadinho rápido para você. Não se esqueça daquela promoção que está aí com 70% de desconto. Então acesse agora o site adietaperfeita.com e você vai ter ali 7 receitas gratuitas para você baixar e poder perder aquelas medidas nesse verão, tá bom? E se achar que deve, tem muito mais lá para você. Amados, vamos então ouvir aí o que esse profeta diz. Profetizei sobre as eleições de Brasil. Falei de muitas coisas que estão acontecendo. Deus me pediu para vir falar novamente com o povo brasileiro. Para dizer que ele está a ouvir as vossas lágrimas. Nesse próximo mês vai entrar, vai querer entrar uma nova saga de instabilidade no país. Mas só quero vos avisar que o primeiro desculpado desse problema não é nem o Bolsonaro, nem o Lula. São os americanos que estão a fazer isso. E estão a usar o vosso próprio descontentamento entre o povo para vos fazer pensar que é a parte do Lulas e a parte do Bolsonaro que estão a lutar. Mentira. Estava numa visão antes de ontem, eu vi o Bolsonaro, muita gente ali pugnar políticas. Sai fora, faz um discurso. E eu o vi, era como se fosse num lugar aberto. Ele sentado com um papel, tinha pessoas ao lado dele, mas estava um pouquinho distante. Ele estava como sozinho, centrado. Depois de vir, outras pessoas vieram. E como se fosse que ele estava a dar um comício. Que vamos parar com isso que estamos a fazer. Meus eleitor, não fazem isso, não fazem aquilo. Bolsonaro, cuidado com esse discurso. Esse discurso vai te colocar no curado. É um plano que estão a fazer contra você. Seja sábio com o discurso que você vai tirar. Eu vi nesse mês aqui, no próximo, um desses dois, ele a sair para tentar calmar. Não comete esse erro. Tem algumas frases que estão lá. Antes de você falar naquele papel, retifica aquelas frases. Será a tua queda total. Dois. Deus me disse para dizer ao Bolsonaro. Retira a raiva. Estás muito nervoso. Tira a raiva. Perder não é morrer. E Deus disse para dizer ao povo brasileiro. Que ele está a ouvir a vossa lágrima e a vossa reclamação. E ainda nesse mês de fevereiro, vai entrar agora uma paz. Que vocês vão conseguir conduzir o vosso país. Amém. Mas não se esqueça. Eu vi o Bolsonaro vir dar um discurso para calmar o povo. Bolsonaro. Irmã, naquele discurso, tem quatro palavras que você não pode falar. Se você falar, vocês vão se lembrar disso. Eu vi o Bolsonaro a ser dado uma procuração para lhe prenderem. Mas oramos a Deus que haja paz no Brasil. Que haja estabilidade no Brasil. No nome de Jesus. Mas eu estou a ver uma procuração a querer prender o Bolsonaro. Levantemos as nossas mãos. Declaramos uma palavra para o Brasil. Amém. Amados. Eu trouxe aqui porque já aconteceu de eu colocar aqui o vídeo dele anteriormente. Nós divulgamos bastante esse vídeo. E foi onde ele disse que lá, antes das eleições, que ele não iria voltar. Aí ele via aquela... é isso que disse que tinha visão, né? Estava na cadeira e aí saía e... Lembra dessa situação? Então é isso mesmo. E eu só não quero me ater àquela profecia de antes, mas eu quero me ater a isso. Sabe, eu vejo que realmente é uma das coisas que vai acontecer. Por quê? Bolsonaro vai estar voltando aí para o Brasil porque o visto dele talvez agora não seja mantido lá nos Estados Unidos. E você sabe que o pessoal está tentando de todas as formas inventar um crime para ele. E essa é a verdade. Essa é a verdade. O que é engraçado é que do começo do ano até aqui já morreu mais de mil pessoas e ninguém está incriminando ninguém, né? Com aquela situação lá. Então, amados, é bem complicado. É o que eu falei. Acho que teve um vídeo anterior que eu falei porque eu tenho uma amiga que ela é... Ela é enfermeira e ela foi... Como que a pessoa... Ela testou, né? E deu que ela estava com aquele negócio da Pan, sabe? E aí, ela sendo enfermeira, ficou apenas cinco dias em casa porque deram cinco dias. Por que que antes era 15? O marido dela pôde trabalhar normalmente e ele trabalha numa empresa onde ele fica no escritório com ar-condicionado e todo mundo lá dentro. Que estranho isso, né? É muito estranho, né? Mas tudo bem. Quem sou eu, né? Não sou médico, não entendo nada de medicina, né? Então, a gente só fica observando. A gente só observa. Mas, amados, vamos prestar bastante atenção aí no que ele falou e esse recado que chega aí até o Bolsonaro. Então, você que está vendo esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que esse recado chegue até ele. Porque é muito, muito, muito importante. Ok? E não se esqueça. Vou deixar na descrição do vídeo. E o site é adietaperfeita.com. Você baixa aí sete receitinhas grátis para você perder medidas aí nesse verão. Deus abençoe você. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri